Fala pessoal, fala pessoal, aqui é o João Paulo Moraes. Bom gente, hoje eu estou jogando Among Us. E eu vou ensinar um truque pra vocês de como ser impostor toda vez. Você aperta e insira nome. Apague e se insira nome. E coloque seu nome de Tony. Stark. E você aperta e cria a sala. Sei lá, você... Bota sei lá quantas pessoas e sei lá quantos impostores. Aí você começa a jogar, tá? Hum 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 hum. Ah não, 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 não. Vou jogar Among Us e eu quero sim. Não aparecendo esse código não, que eu não gosto não. Ah não. Agora eu tenho que entrar na sala dos outros. Uma vez que eu vi que eu estava jogando Among Us e tinha um cara usando hack. E esse cara estava usando hack, ó. Ele matou todo mundo em um segundo, cara. Eu não acredito que eu vi esse hack aí, não. Aí você aperta em public. Bota só cor de verde escuro. E chapéu de guerra, tá? Mas sei lá, espero que alguém chegar. Gente, vai demorar um pouquinho aqui, então vou pausar. Bem, gente, já entrou uma pessoa aqui. Essa pessoa tem nome de, sei lá qual, hum hum. Vou notar aqui a velocidade que não, o cara vai sair do jogo. Vai achar ruim. Meu Deus do céu, eu não tenho, se nós temos dinheiro para levar essa vida dos Estados Unidos, por que não? Eu tenho que fazer isso por ela, Danilo. Por ela e pelo mesmo, né? Principalmente por ele. Meu Deus do céu. Essa menina morre. Eu tenho que fazer isso por ela, Danilo. Mas é o que acontece com a tragédia dessa. Meu Deus, gente, só tem gente verde. Oi, tem o mesmo nome. Será que são amigos? Sumiu. É hack. Mano, tá escrito use hack, se jete, hack. Meu Deus. Parece que tem alguém aqui hackeando um jamão, meu Deus. Oi. Eu ouvi isso em inglês. Aposto que ela vai sair, ó. Ela vai sair. Acho que ela vai sair, velho. Mano. Por que tá aparecendo esse nome com todo mundo aqui? Tá aparecendo... Só esses três strecos. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Não fica só hack. Amigos. Brincadeira Gente Tá acontecendo alguma coisa estranha Parece que estão Tentando hackear Among Us de novo Olha Meu Deus Serraque Bem gente Vocês tem que Colocar seu nome de Tony Stark E uma roupa E um chapeuzinho De guerra Com uma cor verde escura Pera Ué Tem que ver nessa treca aqui não Bem gente Era do outro jeito Que você Pudia se impostor Olha É assim que você Impostou Mas gente Eu tentei jogar Aqui Among Us Então o vídeo vai ficando por aqui Eu só Tô mostrando pra vocês Como você Impostou toda vez É Você bota essa fantasia aqui Tá Mas Falou Não se esquece De deixar o like E se inscrever no canal E ativar o sininho Pra perder nenhum vídeo Então Tchau Tchau